alô pessoal hoje vou mostrar pra vocês como instalar e rodar o windows e rodar o android diretamente do pendrive então galera o programa é esse aqui ó vocês vão aí nos principais sites aí de internet né para tá baixando o android seja qualquer versão ou android 7 8 9 10 11 depende que vocês acharem né galera tá baixando aí para o computador de vocês depois de baixado galera vocês vão abrir esse programinha aqui o rufus né velho conhecido rufus se vocês não tiveram aí não tiver aí pode tá baixando também aí da direto da internet e essa pesquisar galera vamos abrir ele dois cliques o ele aberto galera já tá reconhecendo o pendrive aqui meu pendrive já tá conectado né vocês vão selecionar a imagem ISO do android selecionar a minha é essa aqui né 9.0 vai abrir ela galera aí galera aqui ó tá tudo certo essa é a imagem ISO do android e vocês deixam do jeitinho que tá aqui galera não precisa mexer em nada deixa com essa configuração e aí galera é só iniciar aqui galera e gravar em modo ISO recomendado galera e clique ok e clique ok de novo e pronto galera já tá iniciando aí o processo galera eu só vou dar um pausa no vídeo aqui galera mas já 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 tô voltando viu galera e então galera voltando aqui ó já tá pronto então aí para rodar diretamente no pendrive galera é muito fácil aí vocês vão aí colocar o pendrive aí no computador já depois de pronto né e vai iniciar o processo de boot galera no computador né aí iniciou o processo de boot vocês vão na primeira na primeira opção de rodar diretamente no pendrive eu vou mostrar aqui a opção livre galera ela vai estar verdinha vocês clicar aí bem na primeira opção do boot aí viu galera e é isso galera fazendo isso não tem erro eu não vou mostrar para vocês como porque meu vídeo tá sendo gravado diretamente da tela do computador né então se eu mostrar vai cortar o vídeo aí né vai reiniciar o computador e vai cortar o vídeo aí galera mas é isso aí o processo galera beleza se gostou desse vídeo aí deixa seu like se inscreva aí para fortalecer o canal galera e até mais um abraço E aí E aí E aí E aí E aqui